Salve galera, salve criaturas, beleza, Lord Brian de volta com o Path of Titans e olha a treta que tá rolando galera, saiu um sarcosuco da água, atacou um rex juvenil, tem um alossauro ali um pouquinho maior e a minha megalânea é dentro da moita, ninguém viu ela galera, aqui é servidor oficial, é o único lugar onde eu tenho uma megalânea dentro da moita, é o Venom galera e ela é terrível, extremamente oportunista e muito assassina, ela é uma megalânea maldita que é o título do vídeo galera e vamos fazer jus ao nome de maldita e vamos fazer o inferno de todos esses animais que estão por aí galera, vamos ver como é que eu vou me sair aqui e primeiro vamos estudar quem é inimigo de quem, o que que tá acontecendo, já deu pra perceber que o rex e o alossauro estão juntos e o sarcosuco atacou o rex, mas agora tá fazendo barulhinho de amizade e vamos lá, vamos ver galera, quem tá com quem, o que que tá rolando aí, olha aí agachadinha, falou que aceita o pedido de amizade, ficaram amiguinhos três agora, deitou ali, é galera, servidor oficial, não tem realismo nenhum, é isso aí né, a gente tem que saber disso, mas aí ela foi traiçoeira e mordeu galera, olha aí ó, foi um pedido de amizade traiçoeiro, ela mordeu, ela não, o sarcosuco né, mordeu galera, e agora voltou a treta, e agora que eu vou me meter, eles estão prestando atenção no sarcosuco, e não viram a megalénea maldita que chegou aqui galera, já envenenando, vamos lá, vamos lá, morde, 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 eita, o sarcosuco tentou me atacar cara, pronto, vem todo mundo pra cima de mim, então vai ser eu contra todo mundo, vamos no sarcosuco aqui galera, olha a bagunça que tá rolando, o rexzinho aqui ó, vamos atrás do rexzinho, envenenei geral galera, todo mundo aí com a estamina sendo consumido, olha, não vou deixar o alossauro descansar não, levou mais uma, morde o alossauro, morde o rex também, minha vida ainda tá acima da metade, tá bom galera, já fiz um estraguinho aí na galera hein, alossauro tá vindo, opa, me virei, peguei a traseira aqui do rex, mais uma mordida nele, mais uma, pegou, pegou, minha estamina tá acabando hein, preocupante, alossauro tentou me pegar, vamos tentar pegar e girar, girar aqui, sarcosuco veio, vamos no sarcosuco galera, caraca, tá muito sinistro isso aqui, todo mundo contra mim, acabou a estamina, não dá pra correr muito, minha vida abaixou bastante, castigando aqui o sarcosuco por essa intromissão aí, agora é o alossauro, vamos recuperar essa estamina galera, pra poder dar umas corridas, primeiro vamos botar o alossauro pra correr, vamos fazer ele deitar, olha de sangue no chão, sentei galera, estamina regenerando, ele viu, tá vindo, tá envenenado, se afastou, sentei, ele vai vir de novo galera, então tá aí, vamos embora, vamos pra dança, vem bem dançar comigo, vem galera, eu vou pra mais longe, que eu quero essa estamina cheia, pronto, agora aqui, eu deito, sento, olha aí, a estamina regenera bem rápido, pelo menos, estanquei sangramento, deitei, ela vai encher rapidinho, ó, e já vou pro pau galera, não quero deixar ninguém se recuperar lá não, vambora, olha ali, o sarcosuco, ele tá fora da água, vamos pegar ele, toma, toma, vai pra água, eu vou atrás, eu também entro na água cara, traiçoeiro pra caramba, vamos lá, agora quer sair da água, não vai, vamos atrás, se sair da água eu vou atrás, olha aí, vai, 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 ai, tá aí, morreu o sarcosuco traiçoeiro, ele traiu todo mundo, ele traiu o Rex, ele me traiu, ele tá no geral galera, ele tá aí, morreu o sarcosuco, os outros fugiram hein, aproveitaram e meteram pé galera, ninguém quis ficar com a megalanha maldita, megalanha maldita, sobrou pouca vida hein, fiquei numa situação aqui meio preocupante galera, mas sobrou o suficiente aí, também não dá pra dizer que eu não morri por um triz, porque ainda tem vida ali, ali é uma quantidade ali de vida, então vamos nos alimentar aqui do sarcosuco galera, que não era adulto, tá, gosto de deixar bem claro, eu sou adulto, ninguém aqui era adulto, tá, sarcosuco devia ser subadulto, o alossauro devia ser subadulto, o Rex devia ser juvenil, e é isso, mas tá gostosa a carne aqui hein, carne de traidor, galera, aqui outro dia de gameplay, no mesmo lugar com a mesma megalanha, e tem criatura aí na área hein, é um Rex, só que ele tá bem longe, tô meio sem noção do tamanho dele galera, com certeza, ainda é, acho que juvenil, adolescente no máximo, tá meio grande, não sei, só chegando perto pra ver, acabei de logar galera, vocês podem ver que eu tô com aquele debuff lá, da velocidade ó, vamos esperar só aquilo passar, vou me aproximando com cautela, aproveitar que ele se afastou, vamos chegando perto, eu vou atacar, aí tá fazendo a missão dos galhos galera, ele vai voltar pra cá ainda, pra entregar aquele galho, olha aí, já tô sem o debuff galera, já posso correr à vontade agora, na velocidade máxima da minha megalanha, vamos esperar o melhor, melhor oportunidade né, tá bebendo água lá longe, sentou galera, poxa, pena que ele sentou tão longe, vamos lá, vou indo na direção dele, vamos por aqui ó, que talvez ele não veja a gente, tentar me aproximar, o máximo possível, sem ele me ver, levantou, tá andando, acho que não me viu ainda, agora viu, agora viu, vamos pra cima, Toma, já pegou o envenenamento, a estamina dele, já está sendo consumida, mas vamos dar dano, muito veneno já nele, bateu na árvore, opa, pegou em mim, galera, a melhor situação aqui, pra você, se desfazer, desse ataque da megalanha, que normalmente, gruda na traseira, porque ela tem um giro melhor, era se você tivesse, o ataque de cauda, ou se você tivesse, aquelas mordidinhas, que quebram a pata, que na feita, que você quebrar a pata, da megalanha, você pode ou fugir, ou você pode finalizar ela, galera, agora, se você quer se colocar, numa situação, melhor aqui, você vai de encontro, a uma rocha, galera, e fica de frente, pra megalanha, pra evitar, que ela tenha acesso, a traseira, assim, do jeito que está, ó, ó, acabou a minha estamina, eu estou tendo dificuldade, de finalizar ele agora, oi, tchau, oi galera, então, numa situação, como essa, tente se colocar, galera, de encontro, a uma rocha, bota a sua cauda, virada pra rocha, e a sua bocona, de frente, pra área, da onde vem a megalane, isso vai dificultar demais, o meu trabalho, porque a mordida do rex, dá muito dano, vocês podem ver, que eu levei só uma mordida, e olha aí, tirou aquele pedaço, ali de vida, então, mais uma vítima, aqui da megalane, é maldita, galera, vamos ver, mais, galera, isso aqui é um pouquinho, depois de ter matado, aquele rex, pintou aí, um amargaçauro, eu não sei, se dá pra derrubar, amargaçauro não, vamos ver, galera, bonito ele, já peguei sangramento, aí, o dano, que ele tá dando, tá muito maior, mas esse aqui, já é ou adulto, ou um sub-adulto, já perto de ficar adulto, eita cacete, olha esse sangramento, não, tem que fugir, tem que fugir, abortar a missão, abortar a missão, vamos para a água, vamos recuperar aqui, galera, curar esse sangramento, um baita de um sangramento, é, não deu, galera, esse amargaçauro aí, não deu pra levar, não, teria que ser um grupo, de megalâneas, olha aí, galera, outro dia, no mesmo lugar, mais um rex, vindo aí, vai passar por cima de mim, toma, toma, eu tô muito susto, galera, já tá envenenado, vamos pra cima dele, largou o galho, eita, peguei a traseira, aí, devei uma, vamos lá, tá envenenado, a estamina dele, tá lá sendo consumida, traseira, é aquilo, galera, você tem que tentar se posicionar no lugar que, você proteja, a sua retaguarda, fique só com a parte da frente, vai pra uma rocha, pra montanha, olha aí, quanto dano ele tá levando agora, agora ele tá levando muito, galera, não sei o que ele tá tentando fazer dele, acho que era rollback, ele devia tá me vendo lá na frente, sei lá, tá muito ferido, muito envenenado, ó, levei uma mordida, vocês podem ver que quando a mordida dele pega, a minha vida baixa rápido, galera, é uma mordidona, tá, isso porque não pegou nenhum encheio, assim, agora, galera, ele tá meio que tentando fazer o que eu tô dizendo aí, pra vocês, ele tá indo de ré, ó, só que agora que eu tô deitado, ele já podia se virar aí, andando mesmo, e se posicionar mesmo, e sentou, galera, não era pra ter feito isso, agora vai levar dano maior, levou ali uma mordida na cabeça, tá super envenenado, agora ele tá andando de ré, de contra pedra, ó, se ele tivesse feito isso logo no início, galera, talvez eu não conseguisse matar ele, tá, ó, é isso que vocês tem que fazer, só que essa pedra não é o ideal, e ele já tava muito ferido, e morreu, galera, o ideal é uma pedra que proteja também um pouquinho pelos lados, você tem que procurar aí no relevo, em volta de você, um lugar que você meio que se encaixe, tá aí, não deu pro tiranossauro, mais um aí que é a megalânea maldita, o Venom, derrubou, galera, olha o tamanho desse, acho que esse aqui era maior do que o outro, e a megalânea maldita já tá no mesmo lugar, outro dia, galera, olha aí, um Eutriceratops aí juvenil, do outro lado do lago, ela tá aí na moitinha dela, ninguém vê, e tem também ali um Anodontossauro também juvenil, galera, são dois herbívoros, amiguinhos, juvenis, fazendo missão, galera, vamos pra lá, atravessar o lago por dentro, afunda pra ninguém ver, olha aí, furtividade da megalânea, galera, cheguei, cadê, olha o barulhinho pegando, eu vou ignorar o Anodontossauro, que até nessa idade ele é chato, vamos direto no Eutriceratops, olha aí, surpresa, 3, 4, 5, 6, 6 não pegou, 7, o Anodontossauro tentou me quebrar, vamos atrás do Eutriceratops, olha o Anodontossauro armando o golpe ali, que quebra, galera, só que ele tem a caldinha muito curta nessa idade, vamos focar no Eutriceratops, matamos, agora a gente mata o Anodontossauro também, tá, me quebrou, só que não dura muito tempo, né, galera, é uma, quando fica adulto, o tempo é muito maior, vai reforçar a quebração, mas também tá levando dano, mas também tá levando dano, de novo armou, toma, toma aí, tá aí galera, a megalana maldita bateu aí 2, não é servidor de religião, não tem regra, vale tudo, então assim como o Anodontossauro pode ser amiguinho do Eutriceratops, eu posso matar os dois, e pra finalizar galera, mais um, uma ação aqui com a megalana maldita, ela tá de novo na moitinha dela, e mais uma vez temos alguém fazendo missão na área, é uma área muito procurada aí por dinossauros jovens galera, o que é perfeito pra essa megalana, oportunista, quanto mais covardia, melhor pra ela, não é atrás de glória que ela tá, olha aí galera, lá na frente ó, mais um dinossauro jovem aí, crescendo na região, vai passar o debuff da velocidade, vambora, vamos pra cima, a maioria dos ataques estão acontecendo a noite, eu prefiro de dia, mas, fazer o que né, não dá pra escolher isso, tem que ser na hora que pinta né, e olha aí, amargaçaurozinho galera, esse é bem pequenininho, esse aí não dá não, vai ser até rápido, tá aí, e já foi, foi muito, muito rápido, muito fácil, esse aí, vocês viram que o adulto, me botou pra correr, esse aqui não aguenta, de nenhum, muito jovem, e é isso galera, espero que vocês tenham gostado aí, da megalânia maldita, cuidado com ela, ela fica na moitinha galera, ela fica nessa moitinha aqui, nesse lugar, que nesse vídeo, eu não vou mostrar onde fica, mas eu vou mostrar em um outro vídeo, que eu vou fazer, os melhores lugares, pra você, upar o seu dinossauro, e esse aqui, meio que tá nessa lista, muito obrigado, por ter assistido, um grande abraço, até a próxima, e valeu, Tchau, Tchau, Obrigado.